Olá lendários guerreiros, nesse vídeo vamos ver o Gripen disparando um míssel AA. Irister assista até o final do vídeo para responder uma pergunta que vou fazer, e preciso saber da opinião de vocês nos comentários. Antes de iniciarmos vamos ao nosso procedimento padrão operacional, se inscrevendo no canal, e deixando seu like para ajudar meu trabalho que é feito aqui dentro da plataforma. Agora que você já se inscreveu e deixou seu like vamos ao vídeo. A Força Aérea Brasileira assinou, em 17 de dezembro de 2021, o contrato para aquisição de novo lote de mísseis Iris-T, do tipo Arar de curto alcance e de última geração. Equipado com sensor infravermelho, é amamento essencial para ser utilizado em combate aéreo no caça F-39 Gripen. O Iris-T é um míssel inteligente, com alta capacidade de manobra e resistente a contramedidas eletrônicas. Um de seus diferenciais é a possibilidade de acompanhamento do alvo com integração na mira do capacete do piloto e outros sensores. O Iris-T é um programa liderado pela Alemanha, que desenvolveu o míssel infravermelho Arar de curto alcance para substituir o Sidewinder, empregado em alguns países membros da OTAN. Qualquer aeronave capaz de disparar o Sidewinder também é capaz de lançar o Iris-T. A Saab divulgou um vídeo do caça Gripen lançando um míssel Iris-T. A pergunta que eu faço é... Na opinião de vocês, apenas um lote de míssel será o suficiente para garantir a soberania do nosso espaço aéreo? Deixe sua resposta nos comentários. Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado. Obrigado.